Cara, a última coisa que eu queria era vir aqui me pronunciar sobre isso, sobre essas fotos que vocês estão vendo aí nos sites que tá rolando. Gente, eu queria deixar bem claro pra vocês que o Rian não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu sim uma discussão no último término que a gente teve, tá? O Rian tinha aprontado e aí, nesse dia, eu perdi muito a cabeça, eu fiquei muito nervosa. E eu quebrei o telefone dele, eu fui pra cima dele e aí ele ficou muito nervoso por conta dessas coisas e aí ele acabou vindo pra cima de mim também. Porque ele também perdeu a cabeça, a gente deu abertura pro inimigo e isso nunca aconteceu antes, isso nunca aconteceu antes. Infelizmente, algum maldito, alguma pessoa infeliz que fica tentando fazer com que, tenta, tenta, tenta prejudicar, gente, isso aí já é de tempo, já é de tempo. Desde que eu conheci o Rian, desde que eu conheci o Rian, eu vivo um caos na minha vida, porque é pessoas, é fake inventando coisas, é fake falando isso, inventando aquilo, falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que o meu filho não é dele, é do viado. Tipo assim, é uma situação, gente, que é fora, foge do controle, agora entraram nas câmeras da casa deles, não tem noção disso? É uma perseguição absurda. É uma pessoa que eu oro, eu boto meu joelho no chão e vem coisas de fora, assim, pra fazer inferno na nossa vida, sabe? Não é nem mais em questão, tipo, dele, é as pessoas na em volta, eu não tenho paz, eu não tenho paz, sabe? Eu não sei no que vocês acreditam, eu não sei no que vocês, no que vocês, no que vocês crêem, mas tipo assim, é, eu tenho um propósito e eu acredito no propósito da família, eu acredito. Isso que vocês estão vendo foi uma única situação que uma pessoa muito suja, muito suja, fez isso de postar, de mandar pra uma página de fofoca, pra querer envergonhar nós dois, pra querer colocar, é, querer prejudicar a vida dele, querer me envergonhar também, porque isso é, é o cúmulo, é vergonhoso, é vergonhoso. Ter a minha, a minha, a minha, a minha, eu numa situação dessa, das pessoas, tipo, enxergando como coitada. Não, gente, eu não sou coitada, a gente realmente brigou, entendeu? A gente realmente brigou, como qualquer outras pessoas, vocês também têm a vida de vocês, todo mundo tem a sua vida, todo mundo acontece de ter atrito, de ter, de ter confusões dentro de casa, entendeu? A gente teve a nossa vida, a nossa vida exposta, a nossa privacidade exposta, entendeu? Então, eu tô querendo dizer que o Rio não pode errar uma vez, que aí vem uma pessoa, um cão, infeliz, e faz esse inferno todo, e aí, posta, e aí todo mundo sai massacrando, cara. Quando que a gente vai ter nossa vida em paz? Quando que as pessoas vão ter a vida em paz? Mas, cara, é o cúmulo da maldade, é o cúmulo da maldade, isso tá acontecendo há muito tempo, tá? Há muito tempo que vocês não têm noção, eu não chego aqui pra expor, nossa, gente, vocês não sabem. Ah, eu tava de boa ali com o meu esposo, e aí fizeram um fake, gente, fake. Pessoas pegando altos números, inventando coisas, inventando coisas, pra acabar com a minha paz. E, querendo ou não, o Yann é muito imaturo, e a gente não pode, não pode cobrar de pessoas, tipo assim, ali de ser maduro, de enxergar certa situação como maldade, ou certa situação como, será que é verdade ou não, sabe? A gente não sabe o que cada pessoa viveu no seu antes, entendeu? E aí quando você vai ver, isso causa um alvoroço em tudo, e um inferno, e eu não sei porque isso tá acontecendo, mas eu sei que tudo acontece na permissão de Deus. Essa é a única coisa que eu sei. Mas eu só quero fazer isso aqui mesmo, pra avisar vocês que não é da forma que vocês estão pensando, tá? Não é da forma que vocês estão agindo, falando, tá? A gente brigou, e eu dei abertura pra que isso aconteça. Eu fui pra cima dele, eu quebrei o celular dele, ele errou, por isso que eu fiz tudo isso. Ele tinha vacilado comigo, e aí eu fiz tudo isso, mas, querendo ou não, a gente não pode agredir o outro, a gente dá abertura, né? Ali na hora da raiva, muita coisa pode acontecer, ninguém responde por si. Então, essa briga, aliás, foi um aprendizado pra nós dois. O que vocês não sabem, a gente não tem que ficar discutindo isso aqui com vocês, é que, infelizmente, a gente teve a nossa privacidade invadida e exposta, assim, e não foda-se pra todo mundo. Mas fazer o quê? Já aconteceu, né? E aí eu só tô me expondo aqui com vocês pra explicar exatamente isso, sabe? Pra deixar bem claro pra vocês essa questão, tá? A gente pode ter nossas discussões de casal, de... Ah, porque o rinho vacila ali e ali, mas essa questão de agressão, isso nunca aconteceu antes. Não é algo que, meu Deus, eu aponho... É... É... Não, 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 tire isso, tire isso, tire isso. Porque a estressada maior aqui sou eu, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês. Então, só me pronunciando mesmo. Eu não queria estar fazendo isso, mas... Não, 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 não Obrigado.